a mangas edição especial vai ter que pôr o valor nem adianta vai ter que pôr o valor não é o valor que eu vou mostrar olha quanto eu paguei olha o tamanho dessa porra dessa caixa mas olha o que vem nela ó olha o que vem imposto e ejecta a lata o plush os cards ó a toca de impostor as fitinhas os adesivos e uma porrada de coisas mano para quem jogou a mangas você sabe e assim eu sei que se a ju ou o luan ou mais alguém vai querer vai eu vou deixar claro não saiu é meu deu muito trabalho trazer essa porra sem amansar a está lacrado não saiu é meu vou deixar bem claro escrevam aí meu a mangas e claro que não precisa estar certinho mas coloquem o valor R$ 1.001 R$ 1.001 R$ 1.001 olha o tanto de arrombado que vocês são que você esquece essa porra velho caralho velho não tem chance de eu trazer essa porra velho a gente tá a gente tem que abrir a mala do aeroporto para arrumar essa merda aí mano vem um cobertor velho vem 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 cobertor vem o plush vem uma porrada de coisa não mano vem a fitinha vem a caixazeira nossa só caixazeira ó vamos lá falei R$ 1.001 a Ju Campos colocou R$ 101 quem ganhou foi o Rainer Felipe a gente tem que ser justo não é questão de colher de chá porque se você tivesse na posição do Rainer você ia ficar bravo se eu falasse não ganhou a Ju só pra vocês terem uma ideia o Luan me pediu no meio da semana e eu não respondi a mensagem dele tá então o Luan é brother pra caramba e eu não respondi a mensagem dele então assim ó quem levou é o Rainer Rainer se você quiser abrir mão pra Ju aí é por sua conta beleza você tá na sua decisão se você quiser abrir mão você abre mão se você quiser deixar pra Ju beleza senão o item é seu beleza regra é regra pessoal não é leilão não faço leilão beleza beleza é um item é um item muito difícil de trazer primeiro você não acha segundo é muito grande terceiro eu trouxe lacrado e intacto tá um pouco amassadinho por causa da mala mas tá intacto então o Rainer você decide fico ou passo aí é você beleza não ela vai pagar não ela vai pagar fica tranquilo obrigado Rainer Ju Campos valeu chat vamos lá brabíssimo Rainer obrigado ó todo mundo falando para mim dar um brinde brinde para o Rainer o Rainer o Rainer então vou pôr um brinde na sua sacola já já vou fazer o seguinte Rainer para o Rainer que passou o item para Ju Campos eu vou te dar aqui ó um da Nascar comprado em Daytona um Chase Brisco beleza uma miniatura em carrinho aqui ó carrinho da Nascar para o Rainer ter feito aí ter tido o bom consenso de passar para Ju Campos ó só tem mais cinco itens essa aqui é outra ediçãozinha dolorida e se não vender Metroid Dread edição especial mil e trezentos reais edição especial do Switch do Metroid mil e trezentos reais isso daqui são alguns jogos de Mega não vieram dos Estados Unidos eu poderia mentir para vocês falando que veio mas não vieram porém 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 estão lacrados e são Gênesis tá vendo aqui ó Gênesis estão lacrados beleza não tem desconto é jogo que fica na vitrine é o preço que é Golden Axie setecentos e cinquenta reais setecentos e cinquenta reais subterrânea quatrocentos brigado Dag California Games setecentos setecentos Star Trek no papelão novecentos e cinquenta Battle Ship trezentos e vinte SEGA Futebol duzentos e cinquenta VIRTUA FIGHTER 2 setecentos e cinquenta setecentos e cinquenta e Tasmania seiscentos e cinquenta todos esses jogos são lacrados beleza pra quem comprou item dos Estados Unidos eu farei um sorteio no final da live só pra quem pegou item dessa leva eu vou sortear três personagens do Mario é um Yoshi uma princesa ou um peixinho e dois carrinhos da Nasca um Kylie Larson e um Eric Jones beleza